O cristianismo é a religião mais importante do mundo ocidental Olá pessoal, hoje o nosso bate-papo é sobre religião. A gente sabe que o cristianismo é a religião mais importante do mundo ocidental. Mas o que representa hoje o cristianismo para seus fiéis? Será que os fiéis e a doutrina cristã é a mesma do passado? A CIDADE NO BRASIL O cristianismo já tem mais de dois mil anos de história. Mas toda vez que eu penso em um certo período da história cristã, eu lembro sempre justamente desse período, desse período medieval, aqueles cânticos gregorianos, aqueles monges enclausurados em seus mosteiros, se mortificando, se autoflagelando para matar aquele desejo, o desejo da carne, o desejo dos instintos, o desejo sexual. É claro que toda essa minha imaginação vem dos livros de história, dos filmes que contam um pouco desse período. Inclusive um filme que marcou muito para mim foi o filme O Nome da Rosa, que eu indico para vocês, para quem gosta de assistir filmes dessa época medieval e da vida cristã e monástica daquela época, é o filme que eu recomendo para vocês. É claro que seria impossível eu tentar falar aqui de cristianismo num vídeo de 8, 10 minutos. De qualquer maneira, eu vou fazer aqui um recorte breve, brevíssimo da história. Por isso que eu peguei o período medieval, que eu acho que, para mim, pelo menos, é um período onde a igreja tem um poder. A igreja católica, principalmente, exerce o grande poder sobre a mente e os corpos das pessoas em todas as épocas e em todos os países da Europa. Homens, mulheres e crianças, todos naquela época, respiravam uma certa atmosfera mística. Tudo girava em torno do céu, do inferno, do purgatório. O discurso da igreja era sempre uma forma de controlar as pessoas para que ninguém escapasse da doutrina e do poder do papa. Aliás, os papas, naquela época medieval, tinham um poder que o papa Francisco, hoje, nem sonharia em ter. Milhares de soldados eram enviados pela igreja católica para invadir Jerusalém, invadir outros povos, para pregar a palavra de Deus e transmitir, ampliar o poder do cristianismo. É claro que tudo isso se dava, principalmente, com aquela bandeira das cruzadas. Todos nós já ouvimos falar das cruzadas, inclusive tem um filme sobre as cruzadas. Eu fiz um vídeo, recentemente, sobre as bruxas. Se há um momento marcado por esse medo de bruxas, é justamente o período medieval. Naquela época, as pessoas, ou melhor, os papas, os seus padres, os eclesiásticos, de um modo geral, criaram todo um ritual, todo um manual de caça às bruxas. E quem pagou um alto preço por essa perseguição, aquilo que se considerava ser do demônio, foram as mulheres. Foi o elemento feminino. As mulheres foram, milhares delas, foram jogadas na fogueira, porque a igreja acreditava que elas eram possuídas pelo demônio. Mas o tempo foi passando, alguns séculos foram passando, até que veio a chamada Reforma Protestante, com Martim Lutero, onde rompeu com a igreja e muitas doutrinas que eram praticadas pelo catolicismo, foi deixada para trás pelos protestantes. E foi uma época que, em nome do amor, os homens fizeram muita guerra. Em nome de Deus, os homens mataram uns aos outros, em nome da doutrina e do cristianismo. E nesse ponto, eu dou um certo pulo na história, para a gente pensar e perguntar, como está o cristianismo hoje? Como estão os fiéis hoje? Qual o poder do Papa hoje? Qual o poder do protestantismo em nossos dias? Uma coisa é certa, lá por aquelas bandas do Oriente, do Oriente Médio, as relações entre cristãos e muçulmanos não é lá muito essas coisas. Especialmente a relação entre cristãos e os setores radicais do islamismo, aqueles setores mais, digamos, chamados de terroristas pelos Estados Unidos. O caso do Estado Islâmico, que quando pega um cristão, corta a cabeça apenas porque a pessoa é cristã. Mas e o Brasil? Como está o cristianismo em nosso país? E aqui, quando eu falo em cristianismo, vocês sabem, eu estou incluindo católicos e protestantes, principalmente. Nós sabemos que essa luta entre católicos e protestantes, que veio do passado, ela se amenizou um pouco. Hoje, parece que haver uma certa tolerância entre católicos e evangélicos. E essas doutrinas, e aqui eu estou falando dos evangélicos, estão relacionadas às muitas ramificações, denominações, que emergiram depois de Lutero. E aqui, eu coloco para vocês a minha interpretação, o meu ponto de vista do que seja o cristianismo hoje, do que seja a prática cristã hoje, a partir daquilo que eles chamam de livro sagrado, a Bíblia sagrada. A Bíblia, definitivamente, é o livro sagrado para todos os cristãos. Ela é considerada a palavra de Deus, a verdade absoluta, a verdade que tem que ser universalizada. No entanto, o grande problema são as interpretações. E vale lembrar que a própria Bíblia passou por diversas copilações, reproduções, traduções, e chegou até aos nossos dias. E hoje, para completar tudo isso, são milhares de pastores, de teólogos, interpretando a Bíblia segundo a sua forma de ver. E a partir daí, essa doutrina, essa interpretação, ela é passada para os seus fiéis. E como fica? Muitas vezes, as interpretações são baseadas no Velho Testamento e no Novo Testamento. Ou seja, algumas coisas são preceitos de dois mil anos atrás, mas que, muitas vezes, alguns líderes se colocam para serem aplicadas nos dias de hoje, nos dias atuais. Eu gostaria muito que vocês me ajudassem com os comentários de vocês para que a gente possa chegar a um ponto onde há uma interpretação equivocada da Bíblia ou, de fato, essas interpretações, essa forma de leitura da Bíblia, tem que ser aplicada aos nossos dias. Eu confesso a vocês que eu tive a oportunidade de ler a Bíblia um pouco. Eu li duas vezes, de ponta a ponta, depois li quatro vezes o Novo Testamento e apenas uma vez o Velho Testamento. Para mim, o que mais importante a Bíblia traz é a mensagem do amor e da perseverança na fé. Eu acho que a questão do amor prevalece sobretudo. Tanto é que Cristo, no final, jogou, talvez, o maior de todos os mandamentos, que foi Amarás o teu próximo como a ti mesmo. No Brasil que nós estamos hoje vivendo um momento de muito ódio, de revolta, cristãos contra o movimento gay, setores do movimento gay contra os cristãos, a gente vê cristãos contra as religiões afro-brasileiras, o Brasil parece que está em ebulição, efervescendo num certo ódio. E aí eu fico me questionando que são as mesmas pessoas que, em qualquer pesquisa, vão dizer eu sou cristão, eu sou católico, Mas onde está o amor? O amor ao próximo. Mas talvez alguém me diga, Carlos, amar não significa ser bobo. Amar nunca significa eu baixar a minha cabeça. Então qual é a interpretação do amor dito por Cristo? E meu objetivo em fazer esse vídeo e compartilhar com vocês foi muito mais colocar perguntas, questões, refletir, porque eu confesso que tem muito mais na minha cabeça dúvidas, mais dúvidas do que certeza, sobre a prática cristã em nossos dias. sobre o que é um discurso sobre ser cristão e o que é ser cristão na prática. Eu tenho me questionado muito sobre isso. Eu também quero que esse vídeo seja assistido por pessoas também não cristãs. Eu acho que é um momento de diálogo. Não estou dizendo aqui que todo mundo vai viver numa santa paz. Talvez seja impossível isso. Mas eu acho que o mundo pode viver num momento de convivência com a diferença. Eu acho que isso, inclusive, é um dos pontos essenciais da Bíblia Sagrada. Eu sempre digo que o mais importante do que as pessoas que fizeram o cristianismo é a sua essência. A essência do cristianismo é o que eu considero o mais importante. Eu falei no início do vídeo que, no passado, período medieval, houve muita guerra, muitas mortes em nome de Deus. Principalmente depois da reforma protestante. Hoje, eu diria que não existe esse derramamento de sangue em nosso país. Mas há uma certa luta, uma certa guerra contra... Contra... Aliás, não contra, mas a favor de ganhar adeptos. Eu acredito que a Igreja Católica perdeu muitos dos seus fiéis para a Igreja Protestante. E aqui, eu compartilho com vocês o meu ponto de vista, a minha interpretação do que é o cristianismo hoje e o que ele deveria fazer. Na minha interpretação, o cristianismo, principalmente no mundo ocidental, particularmente aqui no Brasil, precisa se renovar, porque estamos vivendo pleno século XXI. Momento de globalização, de mudanças culturais, de mudança de costumes, que não tem mais retorno. A internet chegou, espalhando cultura, fazendo com que as culturas se entrelaçem, se misturem. O cristianismo, os seus líderes, têm que rever a doutrina, rever as práticas cristãs, para não haver tanto choque com esse novo mundo que está aí. Acho que precisa de uma nova reforma, uma reforma cristã, uma reforma de doutrina e de práticas no mundo religioso, no mundo cristão, particularmente. E aqui, eu renovo o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, participa, coloca teus comentários, teu ponto de vista, tuas interpretações. E se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha com teus colegas. Com certeza, você vai dar uma grande contribuição. Ok? Beijão, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho